São Paulo, cintura! Isso! Cheio de saúde! Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa! Oh, São Paulo, cintura, qual um isotônico natural que pode ser consumido? Professor, vou lhe dizer, e não me engano nem um pouco, das maravilhas que faz a água de coco. Desidratação e fraqueza tem um fim supersônico quando se usa a água de coco como isotônico. Teve um caso, num tempo de guerra, que fugiu ao lógico, usaram água de coco como soro fisiológico. E pra você ficar beleza, tome água de coco, é um presente da natureza. Pense na sua saúde, porque saúde é o que interessa, o resto não tem pressa! Isso, toma ginástica, vamos lá! Ai, não, deixa eu... Eu sei que o senhor... Não sabe nada, não, o senhor sabe nada. Eu sei que o senhor tem o seu apartamento lá na Cinerlândia? Não tenho não, professor. Ah, então aquilo lá é alugado. Não, também não. Entendi. E, sabe por quê, eu tô dando... Eu vou ter que fazer... Não, não faz não, professor, cidadinense. Não, não faz essa confissão, não é uma confissão, vou traduzir um pedido que fizeram a mim. Não fizeram não, professor. Fizeram. Não fizeram. As mulheres, por favor, digam se é verdade ou não. As mulheres gostariam de ver o seu tórax de homem de 60 anos. E que 60 anos, professor? 60 anos, professor. E que 60 anos? E que 60 anos, professor? E que 60 anos? Mas o senhor tem barriga de tenquinho? Tenquinho, professor. Tem, tenquinho? A torneia também tá tudo certinho, professor. O senhor tá falando de outras coisas que não vêm ao caso. O tanque da minha casa lá, professor. Mas mostra, por favor, as mulheres pediram pra mim. Vocês pediram ou não pediram, meninas? Mostra aí. Mostra o tanquinho pra elas. O tanquinho não, professor. Tem que tirar a roupa toda. Não, só assim, ó. Não, tá bom assim. Mostra pras boas. Na verdade, eu vou contar ao pessoal que tá aí em casa e aos demais aqui. Quem pediu pra mostrar a barriga do tanquinho foi o sobrinho. Não, não foi. Que tem orgulho em ter um tio atleta com o seu pãozinho. Uma salva do pau, pastor. Até que enfim, professor. Deu uma força, né? Até que enfim. Vamos fazer exercício? Vamos fazer exercício, professor. Vou chamar o meu sobrinho. Ah, ele tá aí? Tá, tá aí. O filho do meu irmão está aí. Vamos lá, cinturinha! Isso! Sempre malhado, nunca parado. Deixa o titio em paz. Olha o tanquinho do titio. Vamos lá pela malhação. Correndo na areia fofa. Correndo na areia fofa. Atenção, juventude. Tome essa atitude. Venha para a geração saúde. Pare de fumar, pare de beber. Drogas nem pensar. Pense na sua saúde, porque é saúde o que interessa. O resto? Não tem pressa. Tem uma pedra e banheira. Atenção. Um, dois, três. Pra ficar inteiro a sua luta, ainda no coqueiro. Pra ficar inteiro. Solução tá no coqueiro. Pra ficar inteiro. Solução tá no coqueiro. Saúde o que interessa. O resto não tem pressa. Saúde o que interessa. O resto não tem pressa. É isso aí! É isso aí! Você que é o homem?